O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. O carro da vítima estava estacionado na rua Ada Mascarenhas de Moraes, no bairro Jardim Itu. O suspeito aparece caminhando pela calçada. Em seguida, quebra o vidro do carro, consegue entrar e furta instrumentos musicais e a carteira do proprietário, com todos os cartões e documentos. A vítima é um músico que tinha acabado de fazer um show em um bar, a duas quadras daqui. Ele resolveu ir até a casa de um amigo, para conversar. Ficou no local por cerca de uma hora. Quando voltou para pegar o carro, entrou em choque. Quando eu cheguei perto, eu já avistei que já estava tudo quebrado, porta amassada em cima. Aí, quando eu olhei para dentro, já não tinha mais nada. O criminoso levou violão, cabos, microfone e mesa de som. O prejuízo é de quase 15 mil reais. Além do furto, o ladrão ainda fez várias compras com o cartão do músico. Tive em contato hoje com todos os bancos, para eles passarem até para a gente as informações de onde foram as compras, para a gente tentar achar a cara dessa figura. A música é a fonte de renda do Rodrigo há 27 anos. Por isso, ele precisa de ajuda para comprar novos instrumentos. Um grupo de amigos dele já criou uma vaquinha online. Quem quiser ajudar, não precisa ajudar com dinheiro. Quem quiser pelo menos divulgar, repassar o link da vaquinha, vai ser show de bola. Toda ajuda é bem-vinda nessa hora. A Polícia Civil investiga o caso. O criminoso ainda não foi identificado.